Um abismo chamando outro abismo. Se um abismo está chamando, há um abismo para responder. Em outras palavras, antes que houvesse uma árvore para crescer na Terra, primeiro teve que haver uma Terra em que crescer. Deus não fez a árvore para a Terra, Ele fez a Terra para a árvore. Ele fez a Terra e ordenou a Terra que produzisse uma árvore. E a Terra foi chamando até a árvore surgir. Antes de haver barbatana nas costas de um peixe, não havia água em que nadar. A razão pela qual ele tem barbatana é porque havia água em que nadar para usá-la. Tudo o que temos é com um propósito e por uma causa. Tchau, tchau. Tchau.